Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem dando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Vocês têm acesso a várias questões comentadas, uma tela interessante para estar se dando bem na carreira de contador e estar se dando bem na vida. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão dos anos de suficiência, a prova de bacharel, o ano de 2012, segunda prova. Questão número 8. O assunto é a contabilidade geral e princípios da contabilidade. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. Uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo no mês de agosto de 2012. Aí ele tem aqui receitas e despesas e seus respectivos valores do lado direito e ele dá uma dica para você. Utilizando o princípio da competência, repito, o princípio da competência, o valor do resultado do período é um lucro D. Aí tem quatro alternativas, a letra A e a letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Então é imprescindível, a gente tem que estar conhecendo o princípio da competência. Então como a gente faz aí? Se você não conhece o princípio da competência, eu recomendo você vir aqui no nosso amigo Google, dar uma pesquisadinha rápida, escreve o princípio da competência. Ele vai achar aqui vários sites que falam sobre o princípio da competência, o que é, as suas definições. E é pouca coisa aqui, por exemplo, eu entrei nesse site aqui, o portaldecontabilidade.com.br. Ele tem a lista dos princípios de contabilidade, que são o princípio da entidade, o da continuidade, o da oportunidade, o do registro pelo valor original. O da atualização monetária é bem claro, ele fala que foi revogado, então já não existe mais, esse aqui não existe mais. E tem o da competência, que é o que a gente vai estar utilizando, competência e o da prudência. E eu recomendo você estar dando uma lida em todos os princípios da contabilidade, porque isso aqui é a base da contabilidade, a essência dela. Se você conhecer isso aqui, você vai se dar bem em muita coisa aí na contabilidade. Porque tudo vem daqui, não pode ferir os princípios da contabilidade. Vamos estar lendo aí o princípio da competência, então juntos. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Essa parte é muito importante. Então você vai reconhecer receitas ou despesas, independente se você recebeu elas, ou você pagou elas. E o parágrafo único diz, o princípio da competência pressupõe a simultaneidade da conflitação de receitas e despesas correlatas. Então vamos estar resolvendo essa questão junto aqui, conhecendo o princípio da competência. Uma vez sabendo, fica mais fácil estar resolvendo essa questão. Então vamos voltar aqui para o exercício, recomendo depois estar lendo os outros princípios. É gratuito aí o site e você vai ler rapidinho, afinal são pouquinhos. Pouquinha coisa para estar lendo aí. Aí voltando aqui para o princípio da competência, você pega uma calculadora, pode estar fazendo de cabeça mesmo. E vamos lá. Receitas realizadas e não recebidas. Receitas realizadas, elas já aconteceram, apesar que você não recebeu. O princípio da competência é bem claro. A gente já leu ali que independente de você receber ou não, você vai contabilizar. O que importa é a receita ser realizada. E ela aqui é uma receita que já aconteceu, ela é realizada. Então a gente vai somar aqui 150 mil. Vou contabilizá-la aqui. Segundo item aqui, despesas pagas antecipadamente não encorridas. Apesar que você pagou, ela ainda não aconteceu, ela é não encorrida. Então você não faz nada. Não vai fazer nada com elas. Despesas pagas antecipadas, na verdade, não é nem despesa, ela é um direito. Por exemplo, você pagou a despesa, só que pagou antecipada. Então lá na frente você tem o direito de cobrar alguma coisa que você já pagou agora. Então isso aqui não é despesa. É um direito que você tem de lá na frente cobrar por um serviço, por uma mercadoria. Que seja. Então não é despesa. Terceiro item aqui, receita realizada e recebida. A receita foi realizada. E recebida ainda por cima. Então você vai somar, mais 220. Ah, mas e se fosse assim, receita realizada e não recebida? Eu não recebia, então não contabilizo? Não, pelo contrário. O princípio da contabilidade é bem claro, torna repetido. Independente de você receber ou não, se tivesse receita realizada, meu amigo, pode somar. Então, somou 220 mil. Terceiro item, despesa incorrida e não paga. É uma despesa que já aconteceu, mas você não pagou, mas ela aconteceu. Então você tem que estar contabilizando, tem que estar diminuindo ela aqui. É uma despesa, vamos diminuir aqui do valor. Menos 90 mil, então. E que receita recebida antecipadamente e não realizada. Você recebeu um dinheiro, só queria ir por um serviço que você não fez, ou uma mercadoria que você não vendeu. Então você não contabiliza nada. Quer dizer, você contabiliza, mas você não soma ainda o resultado. Então não vai influenciar ainda no resultado. Então você não faz nada nesse caso. E despesa incorrida e pagas. É uma despesa que já aconteceu, ainda por cima você pagou. Então aí você tira 85 mil, menos 85 mil da despesa. Vamos chegar no valor de 195 mil. Então o nosso lucro é de 195 mil. Portanto, é gabarito letra B. Então, a regra geral é essa. Você tem que estar atento aqui quanto às palavras-chave. Receita realizada é realizada. Independentemente de você receber ou não, você soma. Despesa paga antecipadamente, só que é não incorrida. Então você não faz nada. Receita realizada e recebida. É uma coisa que realizou. Então, e ainda por cima você recebeu. Mas mesmo que você não tivesse recebido, se a receita é realizada, você soma. Despesa incorrida e não paga. É uma despesa que você não pagou, mas ela é incorrida. Ela já aconteceu. Então você vai lá e diminui. A despesa diminui. Receita recebida antecipadamente e não realizada. Você recebeu um dinheiro, só que por uma coisa que ainda nem aconteceu. Então você não faz nada. E por último item aqui, a despesa incorrida e paga. É uma despesa que aconteceu. Ainda por cima você pagou. Aí você diminui também. Portanto, tem gabarito letra B de bola. Se ficou alguma dúvida, recomendo que está lendo aí o site, o princípio da contabilidade. Lê aí. Vai cair isso aqui. É certeza que vai cair. Isso aqui é a essência da contabilidade. Vai cair sempre em qualquer prova de exame de suficiência, concurso público. Isso aqui sempre vai estar caindo. Mesmo que não diretamente, ele está caindo indiretamente nas questões. Então é muito importante estar lendo isso aí. Se ficou alguma dúvida, mandem um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também pode estar mandando aí no YouTube, aqui nos comentários mesmo, vou estar respondendo. É até mais fácil de responder assim. E é isso, galera. Peço que se inscreva aqui no canal. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique você tem acesso a todas as questões comentadas do exame de suficiência para estar se dando bem aí na carreira de contador. Um abraço aí para quem comenta no vídeo, para quem dá joinha. E vou torcer aí de coração mesmo para que nessa prova aí que vai sair agora você consiga aí se dar bem na carreira e conseguir se dar bem na prova para aí decolar na carreira. Deus abençoe. Valeu, galera. Um abraço.